Fala galera, vamos lá fazer um videozinho aqui na CX35 CX35 tem uma particularidade, uma novidade na verdade Aqui nós fizemos a instalação de uma Icon Atom Proton Uma Octa-Core com 3GB de RAM, 32GB de memória interna Tela QLED em 4K de 9 polegadas O que está dessa, diferente para as outras que nós fizemos, é essa moldura Agora ela já vem com a moldura de 9 polegadas, fica mais discretinha Porque antes vinha a moldura de 10, como a Icon só tem a tela de 9 Você faz o acabamento, fica legal, fica top Mas aqui nós trouxemos essa moldura nova, que ela fica menorzinha E aí é gosto, mas tem a opção também E a de 10 a gente continua tendo Central 100% plug and play, não corta fio, não faz nenhuma adaptação E CX35 tem uma particularidade Tem alguns modelos que possuem amplificador original de fábrica As nossas centrais servem em todos os modelos de CX35 Com ou sem amplificador original de fábrica Se ela tiver o amplificador, vai manter o amplificador funcionando Subwoofer, tudo funcionando 100% Não perde absolutamente nada, beleza? Os controles de volante também ficam 100% funcionais Inclusive o atendimento de bluetooth Câmera de ré Engatei a ré aqui Ela entra a câmera Desengatei Ela entra a câmera frontal Fica de 10 a 12 segundos E depois volta automaticamente para a última função que a gente está utilizando Tudo sem cortar fio, sem fazer nenhuma adaptação Deixa eu só regular aqui a câmera de ré Tudo sem cortar fio, sem fazer nenhuma adaptação No carro Funcionando perfeitamente Deixa eu só fazer um testezinho aqui galera Deixa eu só tirar esse sensor de estacionamento Porque esse carro aqui ele não tem o sensor original Então não tem necessidade daquele sensor ficar ativado Tá? Ativando as linhas guias Então tá aí Tudo 100% funcional Não corta fio, não faz nenhuma adaptação Mantém todas as funções originais do carro USB original funcionando Aí tem mais um adicional dentro do porta luvas Tá? Que a gente deixa E fica tudo funcionando 100% Tá ok? Estamos falando aqui de uma central Android Ah Alberto, mas eu tenho o iPhone Não importa Ela funciona perfeitamente Tanto com o Android Quanto com o iPhone Tá? Ela possui o Android Auto Apple CarPlay Porém Você com o iPhone Você pode usar o CarPlay Que você faz aqui Pelo aplicativo do CarLink Ou você vai só compartilhar o acesso pessoal Que é a internet do seu telefone E vai navegar normalmente direto na tela da central Ela tem vários aplicativos que já vem instalado E você pode baixar qualquer aplicativo que você queira também São pouquíssimos aplicativos que não são compatíveis Você pega por exemplo aí O Disney Channel ainda não é compatível com nenhuma central Tá? Mas você consegue baixar Prime Video Telecine O Netflix já vem instalado na central Tá? Tudo 100% funcional Tá? Sem nenhum tipo de adaptação Beleza? Tá? Aqui a gente tem a tela inicial da central Esses aplicativos você consegue remover E alterar o layout da tela inicial se você quiser E ela já vem com rádio AM FM Bluetooth Onde você pode fazer e receber ligações Sem a necessidade de pegar no smartphone GPS Offline Que é um GPS que você não precisa de internet pra estar utilizando Porém Se tiver conectado a internet Você também tem a sugestão em desvio de rota E o... Faz atualização online dos mapas Reprodutor de música e vídeo Se tiver arquivos de música e vídeo no pendrive Ele vai reproduzir normalmente Tá? E aqui os aplicativos que já vem instalado na central Ela vem com uma série de aplicativos Inclusive o Adam Voice Que é o comando de voz Abrir rádio Fechar rádio Abrir YouTube Fechar YouTube Então com o Adam Voice Você consegue controlar Várias, praticamente todas as funções da central Só pelo comando de voz Sem nem ter que encostar Nem na central Nem no comando de som do volante Tá ok? Então esse é um dispositivo que já vem Em todas as icons Seja ela a icon Atom Core A icon Atom Proton O CarLink Que faz o papel do Apple CarPlay Do Android Auto Tá? E o sistema Android Que a icon sempre atualiza Tá? Essa central Ela já tem o sistema do Android 10.0 Quando sair o 11 A icon disponibiliza E a gente disponibiliza Para todos os nossos clientes De forma gratuita Beleza? Vários aplicativos já vem instalados na central O que você faz quando você compra uma central Android? Configura a sua Play Store Lembrando Crie um Gmail específico para o carro Por quê? Temos muitas informações pessoais Temos muitas informações pessoais No Gmail Desculpa o cliente Abriu a porta do carro A gente tem muita informação pessoal hoje No Google Então se alguém acessar suas informações Estacionamento Lava rápido Se roubarem o carro E tiver com o seu Gmail pessoal O risco de você ter um transtorno Inclusive financeiro é grande Então cria um específico para o carro Você não vai ter dor de cabeça Beleza? Aí lembre-se Uma vez por mês Faz atualização Dos aplicativos Isso é muito importante Por quê? Acontece muito Do cliente vir aqui na loja Ah meu Waze parou de funcionar Meu Google Maps não está funcionando Você vai olhar Ele está sem atualizar Tá? Porque ele não atualiza automático Igual um celular Você tem que entrar aqui e atualizar Beleza? Aqui o cliente fez a opção Pela TV Full HD Vou só controlar aqui Vou baixar um pouquinho de volume aqui Tá? TV Full HD da Ike É a melhor TV que tem no mercado Então quem Lembrando que o único opcional Que a central possui É a TV Câmera de ré Câmera frontal Já vem Todos os chicotes necessários Para instalação Moldura Está tudo incluso no kit A TV que você opta Ou pela TV Full HD Ou pela TV digital normal Ou sem a TV Aí fica a seu critério Beleza? Tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco Nosso WhatsApp é 011-947-009562 Quem quiser vir pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde Quem quiser comprar pelo site www.insanosgaragem.com.br Tá bom? Então tá aí A centralizinha instalada A Icon Atom Proton Qualquer dúvida é só chamar a gente aí Galera Valeu Obrigado Tchau 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 Tchau